É, estou aqui muito feliz com a MIUI 14.5 da Mac funcionando perfeitamente, mas eu quis dar um passo além. Eu quis instalar o Kernel Sul. Muitos dos senhores realmente utilizam esse aparelho como um aparelho único. Então, será que dá? Como eu posso fazer aqui na Mac? Qual Kernel? Vamos dar uma olhada agora nesse vídeo mais curto, uma vez que tem aqui na descrição um vídeo completinho sobre essa ROM, maravilhosa ROM, que já foi feito ontem. Então, foda a vinheta. Tudo bom, meus amigos? Eu estou aqui utilizando a Ronda Mac, a 14.5 Enhanced, maravilhosa, e trazer aqui para os senhores algumas coisas. PicPay, tranquilo, funcionando. Por quê? O Kernel Sul. A resposta é essa. Vamos dar uma olhada aqui. Não tem root. Não tem root. Vamos dar uma olhada no safety net. Passou. Pixel 7 Pro. Então, vou mostrar aqui para os senhores como facilmente saímos do Magisk para o Kernel Sul. Aliás, já fiz um vídeo falando sobre isso, mas em específico aqui na Ronda Mac, até porque o vídeo que eu fiz apresentando ela, obrigado, tá? Foi muito relevante para o crescimento do canal. Aliás, dê um like, se inscreva, ajuda muito o canal, de verdade. Então, vai ser um vídeo breve. Vamos dar uma olhada como fazer esse procedimento. Bom, o primeiro passo aqui é nos livrarmos do Magisk. Então, vou botar aqui a nossa senha, tela de bloqueio e vamos ver. Cadê o Magisk? Tá aqui o Magisk? Obviamente, com o Magisk instalado, o Kernel Sul não pode funcionar. Ele fica bloqueado por ser incompatível, tá certo? Então, a primeira coisa é tirar o Magisk. É só entrar aqui, ó. Desinstalar o Magisk e a desinstalação completa. Ele sozinho vai desinstalar e vai reiniciar o aparelho. Pode observar. Não estou tocando em nada. E reiniciando, é só fazer aquele procedimento. Vai lembrar que, mais uma vez, tem que instalar o Kernel pelo Ouro de Fox, CWRP, Kernel Sul. Digito o Kernel, aqui embaixo, você vai encontrar o Kernel Sul para o Redmi Note 8. E o aplicativo relativo ao Kernel Sul também. Mas vamos aguardar reiniciar. Reiniciado, então. Vamos dar uma confere. Sem Magisk. E o Kernel Sul, sem nenhum módulo. Agora sim, sem o Magisk, você pode instalar o módulo. Então, vamos instalar os mesmos que estavam antes. Que é aquele Safety Net. E o Spoof também. Antes de reiniciar, a gente vai chegar aqui. Claro que ainda sem ligar a internet, né? Clear Data. Aliás, Clear All Data. Ixi. E reiniciar. Eu vou aparecer aqui em cima, esse negócio de atualização. Uma vez que agora, ele vai detectar com o Google Pixel 7. Vamos dar uma olhada no Kernel Sul. Instalar os módulos. Vamos ligar a internet. E vamos entrar. Para fazer o teste do Safety Net. E passou. É. Kernel Sul. Na MIUI. Então. Só reiterando. Deixa eu diminuir o brilho aqui um pouquinho. Mas só reiterando o procedimento. Vocês têm que instalar. Obviamente. O Kernel. Depois. O aplicativo do Kernel Sul. E. Os módulos. Eu enfrentei. A princípio. Um. Um probleminha. Por quê? Na hora de passar pelo Safety Net. Que eu esqueci. De instalar exatamente isso aqui. Os iGISC no Kernel Sul. Então. Universal. Seria o Netflix. Pixel 7. Se vocês quiserem. Óbvio. E. Só. Sejam felizes. Já passou. Vou dar só uma conferida aqui. Na aba de segurança da conta do Google. Mas é muito blur. Só para ter certeza. Que às vezes. Por loucura. Esses parâmetros mudam. Por erro. Loucura. Então. Está aqui. Google Pixel 7 Pro. Obviamente. Se abrimos também. Para ver qual aparelho aparece aqui. Google Pixel 7 Pro. E lá. No Safety Net. Cheetah. Que é. O Google Pixel 7 Pro. Passou. Perfeitamente. Então é isso. Vamos aproveitar. Essa. New Eye. Da máquina. Está excelente. Eu vi também. Hoje. Vou até mostrar para os senhores aqui. O post. Em que ela disse que vai. Lançar mais uma versão. Mais atualizada. Aqui. Com mais melhorias. Enfim. Olha. Não sei o que é não. Mais marca. Se porventura você estiver vendo o meu vídeo. Bota o Kernel Sur. De natureza. O Kernel é importante. E muitos usuários. Estão realmente. Utilizando esse aplicativo. Do Kernel Sur. Porque. Só tem esse dispositivo. Como dispositivo principal. E agora podemos tê-lo mesmo. Mais um vídeo curtinho. Tudo de bom. Até a próxima. Até a próxima. E aí E aí